E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E o que a gente vai gravar hoje? Hoje a gente vai gravar a nossa primeira Tier List. Tier List é um estilo de vídeo que tá fazendo bastante sucesso no YouTube, onde você pega definido o assunto, sei lá, anime, filme, e você categoriza numa lista que vai de melhor pra pior. E hoje a gente vai fazer um Tier List de mapas do Roblox. Provavelmente vai dar polêmica. Será? Desde já peço pra vocês deixarem um like aí pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. E então, vamos lá! Então essa aqui é uma Tier List minha, eu que criei nesse site Tier Make, onde você pode fazer suas próprias Tier Lists. E o ranking começa assim. Vai do S, que é o mais top, seria o excelente. O A, que seria um bom. Muito bom, né? Muito bom. O B, que seria um médio ou um bom. O C, que seria tipo um ruim. Azoar. Um razoável ou ruim. E o D, que seria muito ruim. E o não joguei pra jogos que eu não joguei, porque tem muito mapa aqui que eu não joguei, mas eu sei que vocês jogaram. Inclusive, eu vou deixar essa Tier List aí na descrição pra vocês poderem fazer. E depois mandem pra gente lá no Twitter ou no Instagram, pra gente ver como que ficou o seu resultado. Então vamos começar. O primeiro jogo aqui da lista é o Adopt Me. Já vai começar com polêmica. O Adopt Me, eu joguei ele muito pouco, mas o pouco que eu joguei, eu pessoalmente não gostei. Eu não gosto muito desses jogos de vida, onde você tem que viver sua vidinha. Eu acho, pra mim, não é interessante. Eu acho bem joativo rápido. A gente, inclusive, ganhou os brinquedos do Adopt Me, que são lindos. Os bonequinhos do Adopt Me, os pets são muito bonitos. Os pets são perfeitos. Mas o jogo em si, pra mim, eu acho ele chato. Não vou colocar ele no péssimo, porque ele não é péssimo, mas eu também não acho ele bom. Eu acho ele, no máximo, um C. Pra mim, eu vou colocar ele no C. Que é razoável. Razoável. O próximo jogo da lista é Anime Fighters. Ele vai ser uma categoria que, assim, eu não joguei ele, exatamente, mas eu joguei outros jogos de anime. Então, ele vai engolobar todos os jogos de anime que tem do Roblox. Jogos de anime estão bombando, estão saindo vários. Eu acho que um é cópia do outro. Eu tentei jogar, não achei graça. Eu até queria jogar, porque realmente são jogos que estão indo muito bem no YouTube. Tem canal que é dedicado só a jogos de anime, mas, pra mim, eu achei bem repetitivo e sem graça. Vai, basicamente, só mudando o personagem. Eu nunca joguei. Ah, você tem que ficar treinando lá pro seu personagem ficar mais forte, e aí você libera novos golpes pra lutar contra outros jogadores. Basicamente, pelos que eu joguei, é isso. Eu vou colocar ele na mesma categoria do Adopt Me. Ele não é um lixão, mas eu também não acho ele um jogo bom. O próximo jogo aqui da lista é o Arsenal. O Arsenal, eu joguei ele muito pouco. Eu entrei, na verdade, pra ver como que era, e eu achei ele um jogo muito bom. O gráfico dele é bonito, a jogabilidade dele é bonita. Eu só não trouxe ele ainda no canal, porque, normalmente, o jogo de tiro de Roblox não vai bem aqui. Eu acho que seria um jogo legal pra jogar em live. Fala, eu não colocaria ele num S, porque eu não joguei ele o suficiente pra saber se ele é um S, se ele tem bastante mapa, se tem bastante arma, mas, com certeza, ele é um A. Eu acho que dá pra colocar ele num A, porque ele é um jogo muito bom. Então, o próximo da lista, Bloxburg, ele também é um pouco polêmico, porque, assim, ele é um jogo muito popular no Roblox. Sim. E ele é pago, é uma coisa que eu acho que perde um pouco o ponto nele. Ele entra no mesmo estilo, acho que do Adopt Me, que é um joguinho onde você vive a sua vidinha, mas ele ainda, eu acho ele um pouco melhor, porque o escrito Paulo, ele fez a nossa casa no Roblox. E os detalhes de casa... Ficou impecável. ...que você pode fazer nele, é impressionante. É inacreditável mesmo. Colocou muito detalhe da nossa casa mesmo. É, então, assim, dá pra colocar muita coisa nele. Sim. Por isso, de poder colocar muita coisa nele, eu acho que ele é um jogo acima da média dos outros, pela riqueza de detalhes que você pode colocar nele. Como não é um dos jogos muito minha cara, agora eu não sei se eu coloco ele num B ou lá. Eu acho, eu ia falar B, A, tá, ou A. É, acho que é um B, então. Ele é um jogo bom. Ele só não tá numa classificação melhor, porque não é um jogo que é o nosso estilo que gostar. Lembrando que essa lista aqui é nosso gosto pessoal, tá? Sim. Por isso que eu vou deixar a lista aqui pra vocês fazerem o seu gosto pessoal. O próximo aqui vai dar polêmica também. Puro suco da polêmica. Ele atualmente é o jogo mais popular do Roblox. Ah, é? É, o Broken Heaven é o jogo mais popular do Roblox. É, só que eu não gosto dele. Eu acho que ele entra no mesmo critério do Adopt Me, ele é enjoativo. Eu acho que depois de um tempo ali não tem muito o que você vai fazer. Ele é o que a gente visitou as casas, né? É. Eu achei as casas... Muito bonitas. Muito bonitas. Porém, eu não sei se é a pessoa que... Mas só que eu acho que ele tem menos recursos, aparentemente, do que o Bloxburg. Bem menos recursos mesmo. Eu acho que também dá pra colocar ele no B, porque assim, ele é um jogo muito bonito, dá pra você fazer bastante coisa nele. Só que, pra mim, é difícil. Ele é difícil. Não, eu acho que B, não. Eu acho que seria injusto com o Adopt Me, porque ele é muito parecido com o Adopt Me, no estilo. E o Adopt Me veio antes, né? E ele tem todo o conceito de você adotar crianças e ter pets também, né? Não sei se no outro tem isso. Pro C também. Agora vai o Broken Bones. Assim, ele é um jogo... Assim, a primeira vista, ele é um jogo bem divertido. Sim, ele é divertido. Só que ele é divertido por uns 20 minutos. Que dó. Depois ele enjoa. Nem tem a hora. Não, é uns 20 minutos, porque depois ele enjoa muito fácil. Porque é aquele negócio só de você subir mais alto e pular e se quebrar. É pra gravar um vídeo. Pra gravar um vídeo no máximo e pra perder uns 20 minutos ali. Depois ele enjoa demais. Então, assim, pelo fato dele ser, tipo, só isso, eu acho que ele é um jogo ruim. Cuidado. Ele é um jogo ruim, porque é um jogo que só te dá diversão por uns 20 minutos. A gente gravou ele, mas, assim, é só isso. É só pular e se quebrar. Eu acho que, por isso, ele é um jogo que deixa muito a desejar. O próximo da lista aqui, ele é um dos jogos que a gente mais gosta no Roblox. Impegável, perfeito. Já faz muitos anos que existe ele. Até hoje ele tem atualização. Muitos minigames tem. Muitos, muitos, muitos. Sim, sempre tá saindo atualização. Ele é muito divertido. Dá pra você ficar jogando horas e horas. Horas e horas. Pra live ele é perfeito. Tanto que a gente jogava muito ele em live. Então, ele é o primeiro jogo que vai pra categoria S aqui. O meu jogo preferido. Ele é excelente. E o Chester chegou. E o Chester chegou, ele quer opinar também. Ele quer opinar. O próximo aqui da lista é o Fashion Famous. Ele é um jogo que a gente jogou bastante. Foi um dos jogos que a gente mais gravou vídeo. Porque a gente tinha um quadro onde a gente fazia personagens do... Na versão Roblox. Ele e a Fernanda disputavam. Sim, eu acho que é a segunda série mais longa. Só perde pra Nix. Mais engraçados do canal. Então, assim, a gente jogou muito ele. Ele é muito divertido. Apesar dele ser só aquele negócio de vestir roupa. E desfilar. E desfilar. Como tem o esquema de sempre estar tocando as roupas que estão lá disponíveis. O Chester quer muito aparecer no vídeo. O Chester quer muito aparecer no vídeo. O Chester quer muito aparecer no vídeo. Tem um negócio muito de sempre estar trocando as roupas. O jogo sempre está atualizando. Eu acho que dá pra colocar ele num B também. Num B, sim. Não vai pra um A, porque também só fica naquele negócio de vestir de roupa. Mas eu acho ele bem divertido. É, tem bastante opção pra você fazer vários looks. É. O próximo da lista aqui é o Flea de Facilite. Hum, polêmica também. Polêmica. Apesar de não ser um jogo que a gente joga bastante. Eu acho ele bem divertido. Ele é. Ele é muito popular no Roblox. E esse negócio de sempre estar caçando um outro personagem. Então, assim, ele teve atualizações de mapa. Ele não tem tantos mapas, pelo que eu vi. Mas, assim, ele sempre está tendo atualização de mapa. Então, por isso, eu acho ele muito divertido. Ele podia ter mais mapas, mais modos de jogo. O jogo podia. E isso, eu jogaria ele num A. Como ele não tem, eu vou colocar ele num B. Que eu acho ele bom. Mas se ele tivesse mais atualizações, ele poderia estar num A. Próximo da lista é o Friday Night Funk no Roblox. Ele é um jogo que a gente tem gravado bastante. Mas mais por causa da nossa série de fazendo os avatars de Friday Night Funk. Eu acho ele bem divertido. Só que eu acho ele não é muito criativo. Porque, na verdade, ele só pegou um jogo que existia e portou ele praticamente todo no Roblox. Eu acho que ele não é um A, com certeza. Não, é. Mas também não é um C. Eu conseguiria ficar jogando ele bastante tempo. Eu acho que dá pra colocar num B também. Ele tá no mediano ali. O próximo da lista, polêmica, é o Jailbreak. Eu não... Assim, eu acho o Jailbreak, assim, eu não consigo jogar ele muito tempo. Porque eu canso de jogar ele. Porque ficar naquele negocinho de roubar banco, fugir da delegacia, não é muito pra mim. Mas o Jailbreak é um jogo que sempre tá atualizando. Ele foi um dos jogos mais populares do Roblox. Foi revolucionário. Foi revolucionário. Ele é muito bonito até hoje. Sempre tá saindo carro novo, mapa novo. Aí o cara colocou... O Asimo colocou trem, colocou helicóptero, colocou tudo que você imaginar. Disco voador. Tem disco voador mesmo? Tem. Eu não sei se ainda tem, mas teve uma temporada que teve. Então ele sempre tá atualizando. Então, por isso, pela inovação dele, por sempre estar se mantendo atualizado até hoje, ele merece ser um S. Com certeza. O próximo jogo da lista vai dar polêmica. Ele é o Lumber Tycoon 2. Ele vai entrar no mesmo esquema do Anime Fights, que é aquele jogo que eu peguei pra pegar um gênero. Eu não joguei o Lumber Tycoon 2, mas eu joguei outros Tycoon, então ele vai representar os outros Tycoon. Eu acho o jogo Tycoon chato, tá? Eu já joguei o Tycoon de super-herói. Que é bem famoso também. E é aquele esquema de você fazer sua fábrica e ficar evoluindo sua fábrica e não sai disso. Eu nunca joguei, tá bem? Eu acho meio chato por causa disso. Eu sei que tem bastante gente que gosta, eu sei que tem bastante gente que vai xingar a gente agora por causa disso. Mas ele não foge muito disso, então por isso eu acho que ele é um C, porque ele é bem enjoativo. Ele não é horrível, mas eu acho ele bem enjoativo, esse gênero de jogo. O próximo da lista é o Mad City. O Mad City é assim, eu achava que ele era um jogo excelente. Falei, nossa, é um Jail Break com super-herói. Mas não passou disso. Ele copiou o Jail Break basicamente. Faz tempinho que eu não entro, eu entrei uns tempos atrás depois. Pelo que eu vi não teve muita atualização significativa. Mas é uma cópia de Jail Break com super-poderes. Desculpe se eu vou ofender alguém, mas na minha visão é isso. Então por isso, eu acho que ele não é um C, eu consigo jogar ele mais do que esses outros jogos. Mas ele é um B por causa disso, porque ele não inovou. Se não tivesse existido o Jail Break, ele seria um A. Mas como existiu o Jail Break, basicamente ele copiou, só colocou super-poderes, ele é um B. Ele é divertido pra jogar, mas não é muito criativo. O próximo é o Mip City. O Mip City é um jogo que a gente jogou muito em live, né? Jogou muito! Teve muitas altas festas na casa da Fernanda. Sim, eu montei um baita casão, muito divertido. Ele entraria no mesmo critério do Adopt Me e do Broken Heaven. Eu não vou colocar ele numa categoria baixa, porque eu acredito que, se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros que inventou esse gênero no Roblox. De vida. De vida, de você viver sua vida. Eu, então, pelo carinho afetivo e por ter jogado ele bastante, eu acho ele bem divertido. Ele tem muito item também, ele não é tão... não pode fazer tanta coisa quanto o Blox Burger, mas eu vou colocar ele numa categoria A por efetividade. A afetividade. A afetividade dele. É, e tipo assim, é fácil você conseguir as coisas, as pessoas podem te doar também. E cabe muita gente nele. Pelo menos até a última vez que eu joguei cabia 100 pessoas. Sim. Vivia lagando, vivia, mas cabia muita gente. Então, por isso que a gente jogava muito em mapa, porque dava pra interagir com muitos escritos. Você conseguia ter uma casa bem bonita, não muito trabalhosamente. E não precisava gastar Robux. É, é verdade. O próximo jogo da lista aqui é o Miracles, da Ladybug. Ele vai ser o primeiro que eu vou colocar aqui da categoria que eu não joguei, porque eu não joguei nada dele mesmo. Eu já vi alguns gameplay, ele é bem bonito. O pessoal gosta bastante dele, mas eu não posso opinar porque eu não joguei nada. É, é que o desenho faz muito sucesso também. O próximo da lista também é polêmica, é o Mocap Dance. Eu acho que não é muito não, porque eu acho que ninguém liga muito pra esse jogo. É, é que assim, ele, quando ele saiu, eu achava ele revolucionário, porque o movimento era muito realista, as danças, tudo. Até hoje isso é mesmo. Só que ele virou um jogo caça Robux. Pra você conseguir fazer as coisas nele, você tem que gastar Robux, ou você tem que ficar jogando muito tempo. Ele é um jogo de dança, que basicamente você não começa com dança nenhuma liberada, aí você, tipo, tem que esperar ficar ganhando dinheiro pra poder liberar as danças. Então, assim, perde todo o propósito do jogo. É, a dança de graça, você vai ficar mexendo com o pezinho assim, é. Então ele vai pro D de jogos ruins. O próximo jogo da lista aqui é o... Murder Mystery 2. Ele é um jogo muito divertido. Ele é excelente. Sim, muito, muito divertido. Pra live, nossa. Sim, é, sempre atualizou bastante mapa. Eu não sei como que tá hoje, faz tempo que eu não jogo ele, porque ele tá bugando no meu PC. Mas ele é um jogo bem divertido. Dá pra você passar horas e horas e você não enjoa dele. Não. Ele é um jogo bonito, é, tudo bem que a temática dele é meio só você ser, é... Ou assassino, ou xerife, ou vítima. Mas como você pode jogar nessas três categorias, então sempre o jogo meio que tá mudando pra você. Não sei se eu coloco ele num A ou num S. Eu acho que, eu vou colocar ele num S. Eu acho que ele merece S também. Porque até hoje ele é muito jogado, até hoje ele é divertido. É. O próximo jogo da lista aqui é polêmica. Ele já chegou a ser meu jogo favorito do Roblox. Só que assim, o criador dele abandonou ele. Saiu recentemente, acho que uma atualização de mapa, mas é mais do mesmo. É, um prédio, um prédio. Ele faz o mesmo gráfico do começo do Roblox, lá de 2016. Tipo assim, você vê uns jogos, tipo, sei lá, jailbreak, ou aqueles jogos realistas, que as casas são super realistas. Não, ele faz aquele bloco Lego, a mesma coisa. Os desastres também não tem muita novidade. Acho que o último que saiu faz anos, que saiu, não tem atualização nenhuma. Meio que assim, ele é um dos primeiros jogos do Roblox, assim, que fez sucesso. E o criador dele meio que cagou pra ele. Tipo, abandonou. Então, por isso, ele vai pra uma categoria D. Se fosse há uns anos atrás, com certeza ele estaria no A. Mas como o criador não liga mais pra ele, vai pra... Sim, tem vários mapas de Island, não sei o que lá, que é de Desastres também. Que são menos conhecidos e são muito melhores. Igual tem um que são várias ilhazinhas, assim, eu pelo menos acho melhor. Exatamente. O próximo da lista aqui é o Phantom Forces. É um jogo também que eu gosto muito dele. Eu não joguei muito vídeo dele, porque não faz muito sucesso no YouTube pra jogador de Roblox. Mas pra live ele é muito divertido, porque cabe 60 pessoas. Então, assim, dá pra muita gente jogar, tem muita variedade de arma. Até hoje, mesmo que não sejam muitos, ainda lança atualização de mapa. A precisão da arma, essas coisas, eu acho muito bem feita. Então, ele vai pro A. Então, ele só não vai pro S, porque não tem tantas atualizações. O próximo aqui da lista é a Pig. A Pig, apesar da gente não gravar muito, porque a gente é ruim nela, é um jogo muito bom, muito bem feito, muito divertido. Até hoje tem atualização, tem toda uma história por trás. É, tem os livros que vão ser... Temporada. É, lançados. Ele é um jogo excelente do Roblox. Fora que eu achei sensacional. Eu não sei se eu... Tem pegado a Pig. Eu não sei se a ideia original foi da pessoa que criou, se pegou de outro lugar, mas acho sensacional ter pegado a Peppa Pig pra uma assassina. É, e toda a história, eu acho que ele é um jogo categoria S aqui. Com certeza, ele é um jogo muito bom, um dos melhores do Roblox. O próximo aqui da lista é o Prison Life. Eu não joguei o Prison Life. Também não. Quando a gente conheceu o Roblox, já existia o Jail Break. Tem gente que falava que o Jail Break era melhor, tinha gente que falava que o Prison Life é melhor. Como eu não joguei ele, eu não posso opinar, então vai pros jogos que eu não joguei. Próximo da lista é o Stop Slender. Ele meio que vai representar os jogos de terror aqui no Roblox. Eu gosto muito dos jogos de terror do Roblox. Você tem que fugir do assassino, é muito divertido. É, é muito legal mesmo. Dá pra você jogar com o assassino, tanto quanto com... Vítima. Dá pra você assustar, mesmo com o gráfico do Roblox, que é simples, você assusta. Dá. Então com certeza dá pra colocar ele numa categoria A aqui. Ele é bem divertido pra jogar. O próximo aqui da lista é o Speed Run 4. É um jogo que eu gosto de jogar, eu acho divertido, dá pra jogar bastante tempo. Só que é aquilo, você terminou todas as fases, não tem mais nada pra fazer. Então assim, ele é bem longo pra você terminar. Isso que eu vou falar, ele é bem longo. Você vai demorar ali uns 40 minutos pra zerar ele, se você jogar bem. Se você jogar bem, uns 40 minutos. Mas é só isso também, depois... Mas depois também meio que enjoa, não tem muito o que fazer. Eu acho que ele não é pra uma categoria A, porque justamente fica só nisso. Eu acho que dando uma categoria B, ele é bom, mas não passa muito disso. O próximo aqui da lista é o Tower of Hell. É um dos mapas que a gente mais jogou. Teve uma época que ia super bem aqui no canal, a gente jogava ali direto. Era só fazer qualquer gameplay de Tower of Hell, pegava mais de 50 mil. Ele até hoje lança atualização. Tudo bem, que é só aquele negócio de sempre tá subindo. Mas eu acho ele muito divertido, ele é muito desafiador. Ah, ele tem que quebrar um pouco a cabeça, porque ele tem que fazer a arquitetura da fase, né? Então eu imagino que não seja tão fácil de fazer, né? Mas sempre tá saindo atualização. Ele é um jogo divertido. Tudo bem que ele não sai muito daquilo pra subir, mas por a gente gostar bastante dele, vai pra um lá. Com certeza. E o último aqui da lista é o Veículo Simulator. Eu não joguei ele. Entrei já no mapa só pra dar uma olhada. Eu acho que é um dos simuladores de carro mais populares do Roblox. O pessoal fala muito bem dele. Mas eu não posso opinar porque eu não joguei o suficiente pra poder falar dele. Então vai pra categoria Não Joguei. Não posso opinar. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Lembrando que eu vou deixar no link na descrição pra vocês poderem fazer a tier list de vocês. Deixem aí e façam a tier list de vocês. Depois compartilham com a gente ou lá no grupo do Facebook, ou no Twitter, no Instagram, qualquer rede social que você seguir a gente, que a gente tá curioso pra saber. E deixa aí nos comentários. Lembrando com respeito, sei lá, se quiser xingar a gente, cuidado com os palavrão. Mas essa é a nossa opinião. Opinião cada um tem a sua, né? Essa aqui é a nossa. Espero que vocês entendam. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho